Mais tarde, vai sair direto da Tiritacarabim por dentro e vai ver mais, apreciar a região da Serra do Cardoso, né? E as pessoas vão por dentro aí, quando fizer o assalto aqui por dentro, a Tiritacarabim vai para Várzea Grande e aí vai favorecer o parque da Serra do Cardoso também. Então eu estou mostrando aí o trabalho com vocês aí, vocês vão apreciando aí quem vem se interessar, a olhar o projeto aí de que o trabalho vai colocar as manilhas, aí está acabando a fundura aí de quatro metros de fundura e lá no final do projeto lá até chegar na lagoa de retenção de água, da chuva, aí vai chegar lá com noventa centímetros. Aqui está com quatro, lá vai chegar com noventa e vai subindo devagarzinho, subindo até chegar lá. Aí vai seguir essa rua toda, lá na frente vira para outra rua, vai seguir essa rua aqui atrás, essa para frente aí, lá na frente está o morro, o morro de Itacarambi. Eu vou ver se eu dou um zoom aqui. Aí ó, a máquina trabalhando aí, vocês só prestem aí ver a máquina trabalhando aí ó. Aí trabalhando ó, a máquina aí da, da empresa que pegou o projeto aqui para fazer. E aí eu vou mostrando para vocês aí, o processo aí de, eles estão trabalhando, hoje é o dia todo aqui. E aí eu vou mostrar um pouquinho do morro de Itacarambi para vocês. Ó o morro lá, ó o morro de Itacarambi. Está ali o morro de Itacarambi. Está ali o morro de Itacarambi. Não deu para pegar ó. Aí, ó lá o morro de Itacarambi. Vamos colocar aqui mais um pouquinho. Aí, tá beleza aí ó, tá lá ó. A pontinha do morro de Itacarambi. Mostrar para vocês aí. A gente está, mostrando o trabalho, aqui, da rua, da rua Rio Branco. Ele vai aqui da rua Rio Branco, no sentido, no sentido sul, até ali da rua Pastor Agostinho. Da Pastor Agostinho, aí ele vai virar à direita e segue lá para o famoso buracão, a bacia de retenção de água aqui no bairro Nacional de Fátima. Aqui é Neo Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural. Aqui, a gente está mostrando aí o trabalho ao vivo. Aqui, a gente está mostrando. para o pessoal aí de Itacarambina, a gente está mostrando ao vivo aqui, diretamente ao vivo, fazendo esse trabalho aqui, ao vivo. Ali é o Alves, aqui do canal Brasil dos Esquecidos. Alves, aqui do canal Brasil dos Esquecidos.